Bom dia a todos. Havendo um número legal, declaro aberto os trabalhos da comissão. Está aqui do meu lado o deputado Gandini, de forma online o deputado Tiago Hoffman, o deputado Capitão Assunção e o deputado Danilo Baense. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 97 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da última reunião que foi encaminhada por e-mail aos membros da comissão. Não havendo nenhuma solicitação de retificação, será considerada aprovada. Peço à secretaria da comissão que proceda à leitura do expediente. Bom dia a todos e a todas. Correspondências recebidas. Oficio de Sedulo, Gabinete do Secretário, de número 381, de 2024. De ordem, o secretário de Estado de Educação, Sr. Vitor de Ângela, encaminha a resposta aos pedidos de diligência dos projetos de lei de número 386, de 2019, e 821, também de 2019, sob a relatoria do deputado Tiago Hoffman. Oficio do Gabinete do Deputado, Daripagung, de número 2, de 2024. O deputado estadual, Daripagung, vem por meio deste requerer a realização de audiência pública com o tema A Pedagogia da Alternância, a realizar-se no dia 18 do quadro de 2023, às 14 horas, no município de Marilândia. Oficio Uncmi, de número 18, de 2024. O presidente da Uncmi, vem por meio deste convidar os membros da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para a posse estadual da diretoria eleita desta entidade para o quadriênio 2024 a 2027, a realizar-se no próximo dia 20 de março, quarta-feira, às 9 horas da manhã, no auditório do CINDIUPS. Proposições recebidas, não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei de número 325, de 2023, de autoria deputada Janete de Sá, que institui o plano de saúde mental na rede de ensino do Estado do Espírito Santo, sob a relatoria do deputado Tiago Hoffman. Projeto de lei de número 100, de 2023, de autoria do deputado Deninho Silva, assegura prioridade a vagas de matrícula escolar para o aluno cujos pais ou responsáveis sejam idosos ou pessoas com deficiência em escolas da rede pública, próximo à sua residência, conforme especifica. Relatou o deputado Danilo Baiense. Projeto de lei de número 74, de 2023, de autoria do deputado Deninho Silva, que cria a premiação aluno nota 10 e escola nota 10 para os alunos da rede estadual da educação pública. Relatoria de deputado Fabrício Gandini. Projeto de lei de número 135, de 2023, de autoria do deputado Deninho Silva, que cria o Conselho Escolar Antidrogas nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio e da outras providências. Relatoria de deputado Danilo Baiense. Projeto de lei de número 382, de 2023, de autoria do deputado Lucas Polés. Projeto de lei que acrescenta o artigo 2º A, que proíbe o uso de palavras e expressões que não condizem com a gramática e as regras ortográficas da língua portuguesa, nos textos e documentos oficiais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive de empresas públicas e de sociedade de economia mista, bem como de escolas e universidades públicas do Estado do Espírito Santo. A lei 7.396, de 6 de dezembro de 2002. Relatoria de deputado Tiago Hoffman. Projeto de lei número 130, de 2023, de autoria do deputado Deninho Silva, que institui o programa Capixaba de Orientação Vocacional na Rede Pública de Ensino do Estado do Espírito Santo e da outras providências, Relatoria de Deputado Capitão Assunção. Projeto de lei número 78, de 2023, de autoria do deputado Adilson Espíndola, que dispõe sobre o programa Bombeiros nas Unidades Educacionais da Rede Pública Estadual e Privada do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Relatoria de deputado Fabrício Gandini. Projeto de lei número 283, de 2023, Relatoria de Deputado Sérgio Meneghelli, que dispõe sobre a instituição da Semana de Conscientização sobre a Reciclagem e Valorização do Meio Ambiente nas Escolas Públicas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relator, Deputado Capitão Assunção. Proposições sobre estradas. Projeto de lei número 386, de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, dispõe sobre a obrigatoriedade de notificações aos pais ou responsáveis sobre a realização de qualquer atividade dentro ou fora do estabelecimento de ensino, sua natureza, sua correlação com a Base Nacional Comum Curricular e seu objetivo didático-pedagógico. Relatoria, Deputado Tiago Hoffman. Projeto de lei número 821, de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino e congêneres a acrescentar o ensino de língua brasileira de sinais, libras, como disciplina regular no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relator, Deputado Tiago Hoffman. E projeto de lei número 808, de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade das provas de redação e questões incertativas em concursos públicos, vestibulares e processos seletivos de qualquer natureza realizadas por pessoas surdas serem corrigidas por profissionais formados em libras e que a considerem como primeira língua. Relatoria, Deputado Tiago Hoffman. Proposições baixadas de pauta. Projeto de lei número 404, de 2022, autoria do deputado Fabrício Gandini, que declara o educador Amâncio Pinto Pereira patrão da educação do Estado do Espírito Santo. Relator, Deputado Capitão Assunção. Devolvo a palavra ao presidente da comissão para a leitura da ordem do dia. Obrigado, Léo. Eu gostaria, antes de entrar na ordem do dia, convidar a nossa promotora, Tereza, doutora Tereza, para compor a mesa aqui com a gente. Maria Cristina. Doutora Maria Cristina, procuradora de Justiça e dirigente do Centro de Apoio de Educação no Ministério Público. Obrigado pela presença da senhora. Eu gostaria de perguntar ao nosso deputado Tiago Hoffman. Nós temos três preposições aqui sobre a estrada. Se a V. Exª e o deputado Capitão Assunção conversaram sobre o projeto de lei 386, de 2019. Sr. Presidente. Não, é o 8... Deputado, é o 808, né, que nós discutimos e deixamos para a sessão de hoje. É isso, Sr. Presidente. Bom dia a V. Exª, a todos os deputados presentes. Deputado Fabrício Gandini, deputado Danilo Baense, deputado Capitão Assunção, o projeto que está na ordem do dia é o 808, e as nossas assessorias, minha e do deputado Capitão Assunção, tiveram a oportunidade de dialogar, e a informação que eu tive é que a assessoria do deputado Capitão Assunção compreendeu e concordou com as emendas que eu fiz. Se o deputado Capitão Assunção puder falar e se tiver de acordo, de fato, se confirmar a concordância com as emendas, deputado Presidente, V. Exª pode colocar em votação o projeto que é pela aprovação com as emendas que eu relatei na nossa última reunião. Obrigado. Obrigado, deputado Tiago Hoff. Então, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Obrigado, Presidente. Quero mais uma vez cumprimentar a V. Exª, comentar o deputado Gandini, comentar o relator, o deputado Tiago Hoffman, o nosso amigo delegado Danilo Baiense, também que era a Procuradora de Justiça Maria Cristina, que foi apresentada agora há pouco, e dizer que nós já entramos, Sr. Presidente, no denominador comum, segue aquele texto que tinha sido começado, ou foi relatado, né, deputado Tiago, na semana passada, né, houve apenas um preciosismo da nossa parte, nós consultamos as profissionais, inclusive com o aval delas, né, que hoje acredito que estão prestando esse serviço para nós aí dentro da ALIS, a gente não tem nenhum óbvio quanto à votação desse projeto. E já parabenizo o deputado Tiago Hoffman. Obrigado, Presidente. Em discussão... Não, o deputado Tiago já relatou. Em discussão o projeto, então, 808-2019. Não havendo quem queira discussão, discutir em votação. Como vota o deputado Fabrício Gandini. Com o relator. Com o relator, deputado Danilo Baiense. Saudar a Vossa Excelência por mais essa reunião, saudar a nossa deputada Justiça, doutora Maria Cristina, saudar o Tiago também, o Gandini, a Assunção, e eu quero parabenizar o Tiago pela reunião, e também o Assunção aí com o projeto, e eu voto com Vossa Excelência. Obrigado, Danilo. Como voto, deputado Capitão Assunção, autor do projeto. Acompanhando o relatório do relator, Sr. Presidente. Eu também o acompanho. Então, aprovado o projeto 808-2019, por unanimidade na Comissão de Educação. Passamos... Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, o deputado Tiago Hoffmann. Só para parabenizar o deputado Capitão Assunção, pela iniciativa do projeto, projeto importantíssimo, já na relatoria tive a oportunidade de parabenizá-lo, então ressalto novamente meus parabéns, porque é um projeto de inclusão, Sr. Presidente, um projeto que permite que as pessoas que hoje têm alguma dificuldade na correção das suas questões, tenham essa correção feita por profissionais adequados, capacitados e gabaritados para tal correção, e isso faz com que nós tenhamos aqui no Estado do Espírito Santo mais uma vez um diferencial, e essa Assembleia Legislativa vai dando demonstração clara de que a sua atuação é importante para que a gente possa ir levando cada vez mais dignidade para as pessoas. Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, parabéns ao autor do projeto, deputado Capitão Assunção. Obrigado, obrigado, deputado Tiago Hoffman. Passamos, então, a ordem do dia. Temos dois projetos em pauta, e os dois são de relatoria, deputado Fabrício Gandini. Então, eu passo a palavra ao deputado Fabrício. Ok. Eu vou ser bem breve nos relatórios, deputados, porque nós temos uma discussão importante aqui, os desafios da inclusão das crianças com autismo na educação do Estado do Espírito Santo. Portanto, eu vou resumir bem o meu relatório. Nós temos o projeto do deputado Lucas Polesi, que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas públicas e privadas de educação básica a implementarem sistemas de segurança patrimonial, tecnológico, estrutural e humano nas dependências e estruturas escolares. Esse projeto já passou pela Comissão de Justiça, que é a comissão que faz o controle de constitucionalidade, e agora está na nossa Comissão de Educação. É um projeto que trata de segurança, tendo em vista os inúmeros eventos que a gente tem acompanhado pelo Brasil afora, inclusive com destaque aqui no Espírito Santo, para alguns eventos trágicos. Então, o projeto visa garantir mais segurança nas escolas, sempre ouvindo os conselhos de escola. É importante dizer que aqui tem um parágrafo único do projeto, que fala que deve ser ouvido, todas as propostas implementadas devem ser ouvidas nos conselhos de escola. Há duas emendas ao projeto, existem duas emendas ao projeto, que foram propostas pela Procuradoria, uma simples, que dispõe só sobre o CAPT, ele faz uma alteração do CAPT e faz que fique dessa forma. Dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas públicas estaduais e escolas privadas de educação básica implementarem o sistema de segurança armada nas dependências e nas estruturas escolares, na forma que especifica. A emenda número 3, apresentada pelo autor do projeto, ele faz uma modificação no artigo 1º, fica com as escolas públicas estaduais e privadas de educação básica, ouvido o Conselho de Educação Estadual, assim como a Secretaria de Segurança Pública do Estado, obrigados a contar com o serviço de segurança armada para garantir as seguranças dos professores, servidores e funcionários, alunos, pais e o patrimônio público escolar. Parágrafo único. O Conselho referido no CAPT desse artigo deverá ser ouvido junto aos pais e representantes da comunidade local para que sejam avaliadas as circunstâncias e as necessidades de acordo com os índices de violência e com os casos de ameaça à segurança pública da região. Então, ele inclui a obrigatoriedade, mas ele fala que antes precisa ser ouvido o Conselho para que haja entendimento dos pais da necessidade dessa implantação. Então, eu vou, na Comissão de Educação, acostumado com a de meio ambiente, de educação, eu vou dar pela aprovação do projeto, senhor presidente. Obrigado, deputado Fabrício Gandini. Coloco em discussão, com as duas emendas, não havendo discussão, em votação, como vou a deputada Tiago Hoffman. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Deputado Danilo Baense. Deputado Danilo, nós... Ah, ok. Deu um joinha lá para nós. Obrigado, deputado. Então, eu também acompanho. Aprovado por unanimidade. Por unanimidade, segue com a palavra o deputado Fabrício Gandini. É o projeto de lei... Eu falei, só confirmando o meu voto aí, o voto foi pela aprovação, que tinha um problema no som aqui. Obrigado, Danilo. Obrigado. Projeto de lei nº 85, 2020, de autoria do deputado Capitão Assunção, que fica estabelecido... Que fica os estabelecimentos de ensino fundamental e em média obrigados a instalar câmeras de vídeo monitoramento em todas as salas de aula no âmbito do Estado do Espírito Santo. A matéria, como de costume, passa anteriormente pela Comissão de Justiça, que faz o controle de constitucionalidade, também foi aprovada, sendo que foi proposta pela Procuradoria. Duas emendas. Uma ao caput, que fala, dispõe sobre a instalação... Ela fez uma alteração no caput, dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo nas escolas da rede pública estadual e privada de ensino. Essa foi a modificação. E a emenda modificativa nº 2, ele altera o artigo 1º do projeto, que passa até a seguinte redação. É obrigatória a instalação de sistema de monitoramento eletrônico em todas as salas de aula, onde há circulação de pessoas, nas escolas da rede pública estadual e privada de educação, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Essa é a alteração ao artigo 1º. Então, muda a redação, a redação só complementa a redação, era uma redação muito similar. Ok? Então, são essas duas alterações. Como ela vai passar ainda em outras comissões, do ponto de vista de analisar outras questões, eu vou me ater simplesmente à importância de a gente ter esses registros dentro das escolas. Até o assunto que nós vamos tratar hoje tem pertinência com essa questão e uma série de outras questões podem ser, vamos dizer, resolvidas, sendo a gente tendo esses registros. Então, eu vou dar pela aprovação também da matéria. Obrigado, deputado Gandini. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Danilo Baiense, como vota? Voto com o relator, presidente. Com o relator, deputado Tiago Hoffman. Também acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Capitão Sussão. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, deputado. Eu também acompanho o relator. Então, projeto de lei aprovado por unanimidade também. Então, passamos agora na fase das comunicações. Mas, não, não. Antes de passar para a fase das comunicações, eu preciso deliberar aqui com vossas excelências um pedido de realização de audiência pública com o tema Pedagogia da Alternância, a realizar-se no dia 18 de 4 de 2024, às 14 horas, no município de Marilândia. Coloco em votação essa deliberação. Votação, não. Em discussão. Deputado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Tiago. Eu não... Desculpa, vossa excelência falou e deu uma falhada aqui no meu áudio e eu não escutei o que nós estamos deliberando agora. Se vossa excelência puder repetir, eu agradeço. É uma realização de uma audiência pública com o tema Pedagogia da Alternância, no dia 18, agora de abril, às 14 horas, no município de Marilândia. Ok, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação. Como vota o deputado Danilo Baense? Como vota? Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, deputado... Capitão Assunção. Está bem, senhor presidente. Pela aprovação. Deputado Tiago. Deputado Tiago. Eu também sou pela aprovação, presidente. E parabenizo vossa excelência, porque vossa excelência tem proposto e realizado pela Comissão de Educação diversas audiências públicas da Comissão pelo Interior do Estado. Eu ainda, infelizmente, não pude estar presente, mas vou tentar me organizar para estar nessa de Marilândia. Obrigado, deputado Tiago. Deputado Gandini, como vota? Também vou... Vou... Pela aprovação e... Eu recebi uma sugestão aqui de esclarecer o que seria a pedagogia da alternância. Tem aqui a... Ah, tá. Vossa excelência pode... Peguei de surpresa, hein? A alternância é um método que busca a interação entre o estudante que vive no campo e a realidade que ele vivencia em seu cotidiano, de forma a promover constante troca de conhecimentos entre o ambiente de vida e o trabalho escolar. E aqui no Estado, quem... é o MEPES, né? Eu, antes de passar para a fase das comunicações com o tema, os desafios na inclusão das crianças com autismo na educação no Estado do Espírito Santo, eu só gostaria de passar para os deputados da comissão e quem está nos acompanhando pela TV Assembleia e também pelas redes sociais, que ontem eu estive no município de Santa Tereza entregando a medalha a Paulo Freire para a educadora Célia Rosa de Almeida, que atuou na área de educação por mais de 50 anos com crianças carentes e famílias de baixa renda. Nascida em Bom Jesus, do Itabapuana, no Rio de Janeiro, hoje com 78 anos, Célia atua como professora desde os 19 anos, lecionou por 18 anos no curso de pedagogia da Faculdade Castelo Branco. iniciou sua carreira no magistério como professora no Colégio Conde de Linhares e, posteriormente, atuando como professora e coordenadora de estádio no Colégio Rubens Rangel, todos em Colatina. Então, eu queria aqui parabenizar, tivemos uma recepção muito bacana lá do Israel Guariento, que é o esposo e as filhas, a Kena, Guariento, a Kelly, Karen e Camila. Então, eu queria aqui agradecer a recepção da família, mas eu gostaria de passar um vídeo aqui, dois minutinhos rapidinho, deputado Fabrício, para os membros da comissão, tanto V. Exª, quanto o deputado capital Sussão, Tiago Rolfo e Danilo, para eles tomarem também ciência. E eu registrei, na ocasião, que foi uma medalha aprovada aqui no plenário pelos 30 deputados. Então, gostaria de... está liberado? Então, pode ir. Obrigado. Na imagem da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, concedida a medalha, professor Paulo Freire, a Célia Rosa de Almeida Guariento. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire. Muito emocionada, agradecida por esse momento tão especial, né? E essa decisão do deputado, dentro da educação, sendo lembrado pessoas queridas, pessoas que dedicaram a sua vida, a educação, né? Uma mãe sempre foi uma educadora na essência. Além dela ensinar, ela sempre cuidou muito de crianças carentes. Lá na igreja, ela ia nos morros, ela fazia, dava assistência, ensinava. Hoje, ela está com 79 anos, mas uma grande parte do seu tempo foi dedicado à educação, tanto no colégio, como fora do colégio, tentando amenizar o sofrimento das crianças e orientá-los para que pudessem levar avante as suas vidas. É muito merecido para ela e nós ficamos muito alegres por isso. Muito obrigado a todos vocês, da coletiva. Muito obrigado ao deputado nessa homenagem. Muito obrigado. Nós crescemos lá em casa, entre livros, entre preparações de aula, vendo como ela se dedicou a isso a sua vida toda. Não só educar, como principalmente inspirar pessoas. Por isso, ela receber essa homenagem nos deixa muito felizes, nos enche de orgulho, vendo que a missão dela foi cumprida. Quero agradecer ao deputado Dari Pagundi, que, juntamente com os outros deputados, escolheram a mamãe para um prêmio do Paulo Freire. Ficamos muito felizes. Obrigada. Diploma aqui. Vamos colocar aqui, né? Bacana essa medalha entrega à professora Célia. Então, gostaria de... Só registrar a presença do nosso prefeito de Jaguaré, Marcos Guerra, que está aqui conosco. Também vereador Tininha e assessor do deputado Gilson Daniel, Fabiano. Obrigado, prefeito. Sinta a vontade aqui no plenário. Você e os vereadores e assessoria. Também gostaria de registrar aqui a presença da gerente, da subgerente de educação especial da SEDU. A Giovanni está aqui presente e a Tânia Mota está aqui na frente. Passamos, então, à fase das comunicações. Discussão do tema, os desafios na inclusão das crianças com autismo na educação no Estado do Espírito Santo. Foi uma solicitação do nosso vice-presidente da comissão, o deputado Fabrício Gandini. Eu passo, então, a palavra para os deputados. Primeiro, para o deputado Fabrício Gandini. Agradecer, deputado Dari. É um momento importante de a gente avançar com a política pública educacional. A gente vive um momento em que a gente consegue identificar particularidades importantes que a gente precisa atender no processo educacional e recebendo estímulo de várias pessoas, mães, pais. A gente chega a esse momento aqui hoje para aprender um pouco mais, ouvir, entender as dificuldades e saber como a gente pode avançar nesse processo. Sei que tem pessoas que lutam muito pela causa, Então, a gente fez os convites, né? E a partir de um relato de uma mãe, da Solange, nós chegamos a essa audiência. Então, quero agradecer por acreditar, né? Porque só acessa o político, a gente... Quem acredita ainda que pode haver algum tipo de transformação e a participação de vocês aqui é fundamental para que a gente tenha avanço na política pública em todo o Estado do Espírito Santo. Então, passa a palavra ao presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Fabrício, trazer um tema tão importante aqui para a Comissão de Educação. E temos aqui a presença da mais a Heloísa Moraes, que é a tesoureira, a Solange e a Bárbara, né? Está aqui presente conosco. No SINEP tem o Bruno Laiola, que é o nosso presidente, e o superintendente Geraldo Diorio Filho. E parece que eu recebi aqui mais... E também o Eduardo Costa, que é o vice-presidente do SINEP. Então, vamos começar ouvindo a mais, né? Não é isso? Quem... A Heloísa... Está com a palavra, Heloísa. Seja bem-vinda na Comissão de Educação. O microfone. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer aqui pelo convite. E venho dizer que momento. Obrigada por esse momento. Onde as famílias aguardam tanto por esse momento de falar, de oportunizar sobre os desafios da educação no estado do Espírito Santo. E temos tido muitos avanços. Mas também precisamos de avançar mais. Eu aqui quero falar não enquanto instituição. Quero falar enquanto mãe de um adolescente de 14 anos. A inclusão vem tendo ótimos ganhos no nosso estado. Agradeço ao trabalho de Giovanni, Tânia, pelas nossas crianças. Mas, infelizmente, dentro da sala de aula, não acontecem tantos avanços assim. Nós temos a inclusão, não é simplesmente ter uma escada, uma rampa, não é ter um banheiro adaptado, não é ter direito a uma professora de educação especial, não é ter direito a um acompanhante pedagógico. se lá na ponta, lá na sala de aula, o professor regente e o gestor escolar não ter uma vivência inclusiva. Não tendo essa vivência inclusiva, muitas crianças, como o meu filho, não têm a oportunidade de, aos 13 anos, não saber ler e nem escrever. Isso é triste e isso não é a realidade só minha, é uma realidade de muitos. E esse grande momento aqui, você vê a quantidade de pais que comparecem a essa sessão. Quase nenhuma. Sabem por quê? Porque muitos, quando vão à escola ou em lugares como esses, são calados. Os seus filhos sofrem. de uma certa forma, represálias. E por isso que vocês não veem muitos familiares aqui. Mas eu, enquanto mãe, enquanto meu filho estiver na escola, eu não vou me calar. O que o meu filho sofre, passa, só eu. E por isso é importante de estarmos aqui para termos uma comunicação, uma evolução, que é através dessas conversas que a educação evolui. E eu tenho muito a agradecer. Muito obrigada. E que a educação seja para todos. Obrigada. Obrigado, Heloísa. Eu gostaria só de perguntar se vamos ouvir também dar mais a Solange. Cadê a Solange? Quer falar não? Não. Bom dia a todos. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao deputado Fabrício Gandini a oportunidade de nos ouvir, de me ouvir, de abrir a porta do gabinete, quando eu já não tinha mais a quem recorrer, porque foi literalmente um grito desesperado de socorro. O dia que minha filha apanhou dentro da sala de aula de uma escola privada. e nada e nem ninguém me socorreu. Depois do ocorrido, obviamente tive que tirar da escola e veio outra batalha. Onde vou matricular minha filha? posso escolher onde ela vai estudar? Todo mundo pode pensar. Me foi tirado também esse direito, porque as escolas aqui em Vitória estão negando matrícula aos nossos filhos. Estão fechando a porta na cara dos pais. Acabou o sofrimento? Não. Era só o começo. Fomos então para a escola da Prefeitura de Vitória. Agora temos a inclusão? Não, não temos. Não temos cuidador, não temos estagiários e quando temos o despreparo é total. Estagiários despreparados, não existe treinamento e não existe vontade de aprender com nós mães que estamos dispostas e disponíveis para ensinar o que a gente sabe, o que a gente vive, a nossa realidade 24 horas por dia. Os nossos filhos ficam jogados na escola e quando tem acesso ao estagiário ficam no celular, não estão dispostos a ensinar, nem aprender com nossos filhos, porque sim, nossos filhos têm muito a ensinar a toda a sociedade. E material adaptado também não existe nas escolas. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de dar mais um grito de socorro, porque nada estamos fazendo mais aqui que pedir socorro, socorro. Nossos filhos estão à base de migalhas, nós não queremos migalhas, nós não queremos privilégios, mas nós queremos o que nós temos direito, o que os nossos filhos têm direito, o que os filhos, o que qualquer criança neurotínica tem direito, por que não os nossos filhos? Então, além de agradecer a oportunidade, continuamos com o nosso grito de socorro, sociedade, socorro, quem pode nos ajudar? Nós precisamos de auxílio e auxílio urgente. Obrigada a todos e um bom dia. Solange, só uma pergunta, a sua filha está matriculada hoje? Está. Hoje está matriculada? Está na escola da Prefeitura de Vitória. Que série? Nono. Nono, então está matriculada. Só matriculada? Apenas? Não, só, essa era a pergunta. Obrigado, hein? Não. Obrigado. A Bárbara vai usar a palavra? Bárbara. Bom dia. Conseguem me enxergar? Porque o tamanho não ajuda. Ah, mas com certeza, com certeza, Bárbara, já passou por essa tribuna, ou diversas deputadas. Diversas. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Eu sou uma em um milhão desses pais que estão aqui chorando. Graças a Deus, eu não sei se é porque eu falo bastante nas redes sociais ou se eu dei sorte mesmo. só voltando. Gandine, muito obrigada. Você não sabe o quanto nós esperamos por isso. Muito obrigada mesmo. Os meus filhos não passam por preconceito na escola. Porque a escola acolheu os meus filhos. Hoje, nós temos, na grande vitória, duas ou três escolas que fazem um trabalho efetivo na questão da inclusão dos autistas. E elas são sobrecarregadas, né, Eduardo? Está lotada, né? Não tem como mais receber, infelizmente. Estou falando no âmbito particular. Nós temos duas escolas. Um dos gestores está aqui representando o Sinep. mas ele não tem como mais receber os nossos filhos que as escolas particulares não aceitam. E aí os médicos vão mandando ir para a escola dele e as demais. Os meus dois filhos autistas de nove anos foram acolhidos. Mas e o resto? Poderia estar em casa assistindo uma série da Netflix sem ter dor no estômago, sem ter herpes, sem estar com o princípio de alopérsia. Mas o que eu vou fazer com os pais do meu grupo? Grupo Força Azul. O que eu vou fazer quando eu vejo um pai igual o Rogério chorando, igual uma criança aqui? Ou a Priscila quando o filho passa por bullying e nem o professor regente a rede municipal colocou em sala de aula? Só lembrando a todos vocês que estão me assistindo, a Constituição Federal fala que a educação é para todos. Ele não está falando do menino bonitinho que faz o dever de casa ou que copia, não. Ele está falando todos. Todos. Às vezes, a criança autista da periferia que não tem tratamento pelo SUS e que muitas vezes quem faz o papel do SUS é a mais, só tem a escola. E aí, sabe o que acontece, deputados? Sabe o que acontece? Pais e mães. Acontece que o pai matricula o filho. Quando consegue matricular, porque as outras instituições, principalmente as privadas, estão sobrecarregadas, as que fazem alguma coisa pelos nossos filhos e as outras negam matrícula na nossa cara, às vezes você liga para uma escola e fala assim, eu tenho dois filhos autistas. Ah, mas eu não posso aceitar mais de um autista na sala de aula. é isso que a gente ouve. Receber o autista na escola, todo mundo pode receber. Agora, largar aquele autista no pátio da escola ou no canto da sala, não é isso que diz a lei. Só lembrando que nós temos duas leis que nos amparam. Uma, a 12.764 barra 2012, que é a Berenice Piana, que é específica para a pessoa com transtorno do autismo e a 13.146 que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. E eu queria falar aqui do direito à educação que a LBI nos garante. Que nem isso nós estamos tendo. Porque hoje o pai matricula o seu filho. as prefeituras, o Estado, as escolas particulares. Ele deixa o filho dele sete horas da manhã na escola e a escola liga às nove. Vem buscar porque a gente não está dando conta. E o pai que tem que trabalhar? Ou vocês sinceramente acham que dá para sobreviver com o BPC Loas? nós temos pais no nosso grupo que pagam planos de saúde com o BPC. Deixa de comer. Nós temos crianças com caderno em branco, não é, Sol? Caderno em branco? O que ele está fazendo na escola? Isso principalmente nas escolas públicas, tá, gente? Não estou falando de escola particular, não. O que eles estão fazendo na escola? Outra coisa, queria aproveitar a sedu aqui, a situação não está bonita, não. Talvez a mais não possa falar, mas eu posso. Talvez um pai não chegue aqui até vocês, mas eu vou chegar. Criança que chega na escola às sete horas e sai às nove. Criança que não tem cuidador. Pai na prefeitura de Vila Velha tendo que limpar o seu filho por falta de cuidador. E aí a desculpa é que não tem gente. É todo ano a mesma coisa. Todo ano fevereiro, março, nós já vamos para abril. Seu filho tem cuidador? Seu filho está com o caderno preenchido? Seu filho sabe ler? Crianças no quinto ano que não sabem ler? Aonde já se viu? Ah, Bárbara, mas teve a pandemia. Teve. E o que foi feito? Principalmente com as crianças de déficit intelectual dentro do autismo. qual é a dificuldade de implementar o AEE na escola para alfabetizar essas crianças? Será que a gente vai ter que ficar recorrendo ao Ministério Público para denunciar gestor e pedagogo? Porque é isso que eu estou orientando os pais. Outro absurdo que aconteceu na Prefeitura de Vitória. Criança vai para a escola e o pai assina termo de responsabilidade pelo que o filho vai fazer. Como assim? Se o filho se comportar mal, o pai vai assinar um termo de responsabilidade? Não. Nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar isso. E aí o que a LBI faz nas disposições preliminares? O que ela diz? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial. E aí o que que eles pedem? Para que as barreiras e as atitudes no comportamento não impeçam essa criança de permanecer na escola. só que sabe o que acontece aqui hoje? A criança está na sala para fazer figuração. O autista hoje ele está na escola para fazer figuração. Ah, nós recebemos os autistas. E eu, graças a Deus, Gandini, eu não posso reclamar. O Sinep, ele tem me recebido muito obrigado de ório. Bruno sempre nos recebeu, sempre tentou acertar a situação das escolas particulares, mas nós ainda temos recebido negativas, tá Bruno? Nós precisamos sentar esse ano novamente. E aí eu vou falar do direito à educação. Capítulo 4º da LBI, página 12, para quem não conhece. A educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurados no sistema educacional inclusivo. Incluir não é só receber esse aluno. Não é só o autista que tem dificuldade de aprendizado. Eu posso falar porque eu sou professora, hoje eu atuo como psicopedagoga, eu tenho crianças que não pegavam no lápis e hoje pega. E por que que o professor na sala de aula não tem essa empatia com a criança autista? Em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, mas o que nós estamos vendo hoje é crianças com 12, 13, 14, sem saber ler e escrever, sem fazer um cálculo matemático básico. É isso que a gente tem visto, principalmente nas escolas estaduais e municipais. Hoje eu recebi uma mensagem seis horas da manhã que a Vila Olímpica da Prefeitura de Vila Velha, os pais estão retirando seus filhos porque não tem cuidador. E aí é dever do Estado, da família, da comunidade escolar assegurar educação de qualidade às pessoas com deficiência, colocando-o a salvo de toda violência, negligência e discriminação. Mas aí quando o pai vai lá questionar por que o caderno do filho está em branco, uma criança que sabe escrever, a diretora simplesmente fala, não, nós não vamos fazer, não, você não pode entrar na escola. É isso que a gente ressalva. E aí eu queria agradecer e ressaltar que incube ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar o sistema educacional inclusivo, o aprimoramento dos sistemas educacionais e o projeto pedagógico das instituições. E a lei Berenice Piana fala bem claramente que a 12.000 que o gestor escolar ou autoridade, artigo 7, ou autoridade competente que recusar a matrícula do aluno com transtorno do espectro do autismo ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. e a LBI também nos garante que é passível de 2 anos se esse autista ele for discriminado na escola. 2 anos de prisão além do pagamento de multa. Eu não queria Gandini nem doutora Maria Cristina que sempre nos ouviu sempre tivemos acesso era só mandar um whatsapp né doutora até quando a gente vai ter que vir aqui numa tribuna para se dispor até quando as pessoas competentes da secretaria de educação os gestores e os profissionais de educação vão fechar os olhos para o transtorno do espectro do autismo hoje para cada 34 crianças que nascem de acordo com o CDC americano nós não temos esses dados do Brasil porque o censo não foi feito de forma correta para cada 34 uma nasce no transtorno do espectro do autismo em caso o raio caiu duas vezes mas a previsão para 2036 é a cada duas crianças uma vai nascer dentro do transtorno e até quando nós vamos esperar para fazer alguma coisa pelo autista até quando o Eduardo vai se sentir culpado porque só ele recebe criança autista na escola dele e as demais escolas particulares negam matrícula e a escola renovação também recebe e não nega e a escola dos meus filhos também não nega hoje nós temos três escolas sobrecarregadas na rede privada de ensino e eu entendo o seu lado Eduardo eu sei que você não tem como prestar um bom serviço até quando quando chegar em 2036 e a cada uma duas será uma no transtorno fica aí para vocês pensarem que nós não temos tempo mais e a vontade que nós temos Gandini de pegar nossas coisas e irmos embora do país sabe por quê? porque aqui os nossos filhos não tem o mínimo de dignidade e nós estamos cansados de brigar a nossa luta equivale a um dia no fronte de guerra e se a gente tiver que brigar todos os dias não tem corpo que aguente né Rogério? mas a esperança é a última que morre e a gente precisa que vocês tenham um olhar para isso nossos filhos não são invisíveis eles estão aqui e eles precisam do mínimo de dignidade não quero nada mais para os autistas do estado exceto equidade o mesmo que uma criança normal tem que o autista também tenha no estado do espírito santo obrigada obrigado obrigado bárbara antes de passar para Giovana que é nossa gerente gerente da sedu da educação especial só gostaria de registrar a presença aqui dos alunos da escola municipal professora Nisse de Paula a sobrinho do professor Nisse de Paula que é do município de Vila Velha acompanhado pelas responsáveis a Sheila e a Bianca seja bem-vindo à Assembleia Legislativa nós estamos aqui nesse momento na comissão de educação discutindo os desafios da inclusão das crianças com autismo na educação do Estado do Espírito Santo sejam bem-vindos todos vocês passamos a palavra então para Giovana que é a nossa gerente de educação especial da sedu bom dia em nome de Dari cumprimento cumprimento a mesa cumprimento as autoridades presentes os pais e demais estudantes todos aqui presentes eu sou Giovane Berger sou a gerente de educação especial da Secretaria de Estado de Educação e vou contextualizar um pouco aqui para estar respondendo algumas questões aqui colocadas e também para nos colocar à disposição para quaisquer outros assuntos que forem pertinentes o Estado do Espírito Santo hoje ele é composto por 408 escolas então a nossa rede ela tem 408 escolas distribuídas em 78 municípios nós temos 11 superintendências regionais de educação que fazem todo esse suporte em cada município dando o suporte técnico administrativo pedagógico e nós temos aqui na Secretaria de Estado de Educação uma gerência que é a qual eu respondo dentro da nossa gerência a gente tem uma estrutura organizacional para dar suporte a educação inclusiva da nossa rede nós temos 11 núcleo estadual de apoio pedagógico à inclusão escolar cada superintendência da nossa rede tem um núcleo o nosso núcleo ele é composto por uma equipe especializada com um pedagogo e professores por deficiência eu tenho da área de deficiência intelectual de TEIA deficiência visual deficiência auditiva altas habilidades e superdotação essa equipe que junto com a superintendência faz todo o assessoramento e monitoramento dos processos inclusivos daquela regional ou seja suporte para os professores suporte para as famílias suporte para as nossas escolas nós temos hoje efetivo na rede 11.991 matrículas de estudantes público alvo de educação especial deste público dessas 11.000 matrículas praticamente eu tenho 154 de estudantes da deficiência auditiva entre surdos oralizados e estudantes que tem cirurgia que usa cóclea eu tenho 80 estudantes cegos e tenho alguns estudantes da deficiência visual tenho aproximadamente 3.000 estudantes TEA dentro do estado inteiro e tenho mais ou menos uns 400 estudantes com altas habilidades e superdotação e o restante desse número que é um número considerável são os estudantes com deficiência intelectual que é a grande maioria de matrícula na nossa rede o que é que nós enquanto gerência temos feito primeiro a gente tem porta aberta a Heloísa é uma mãe ela esteve aqui conversando com vocês ela tem mensalmente reunião conosco a gente tem feito alinhamentos em nível de secretaria e nível de governança com o nosso governador também de implementar as melhores políticas possíveis para garantia destes direitos então a gente tem feito a construção de documentos orientadores nós temos feito formação em loco a gente tem feito um assessoramento contínuo dentro das nossas regionais monitorando essas ações monitorando se estes estudantes estão com seus direitos garantidos ou não a gente tem contratados na nossa rede hoje quase mil e oitocentos professores especializados para atender todas essas deficiências matriculadas da nossa rede e temos aproximadamente mil e trezentos profissionais de apoio escolar que vocês conhecem como cuidadores então a nossa rede ela tem tido uma preocupação muito grande a gente tem tentado acompanhar cada escola no seu tempo e a gente também tem feito muitas escutas de famílias para a gente compreender onde ainda existe fragilidade qual fragilidade para a gente intervir a nossa rede ela é muito grande é uma rede que tem geograficamente falando ela tem municípios longe municípios espertos e assim o que que eu posso falar para os pais está no nosso radar a garantia de direito constitucional de cada estudante que está matriculado na nossa escola mas nós também temos desafios e temos dificuldades porque a inclusão ela não é feita apenas de acesso de matrícula né a gente precisa matricular o estudante a gente precisa garantir a participação dele a gente precisa garantir a aprendizagem e isso envolve todos os atores e aí eu digo todos diretor pedagogo PCA professor coordenador de turno inclusive os próprios estudantes porque às vezes os próprios estudantes que não tem a deficiência também excluem então é um trabalho longo é um trabalho árduo ele não é muito simples mas nós estamos fazendo todos os movimentos possíveis para garantir que essa inclusão de fato seja efetiva primeiro porque o estado do Espírito Santo é um estado que tem 100% de matrícula quando a gente olha para o censo escolar a gente vê que a política de educação inclusiva do Espírito Santo ela é efetiva a nível nacional 100% de matrícula está nas nossas redes e agora o que isso significa para a gente é que a gente precisa melhorar os serviços que a gente oferta a gente precisa implementar melhor as nossas políticas para que não tenham pais reclamando de que seu filho está matriculado mas que ele está excluído dentro da própria escola porque a escola não tem o olhar sensível porque o estudante não está desenvolvendo porque não tem um currículo adaptado e flexível para que esse aluno desenvolva e aprenda como todos os outros que isso é direito nós temos ciência e consciência disso é direito mas a gente está aqui para dizer para vocês nós estamos atentos tem questões pontuais mas tem questões que são gerais e eu posso dizer para vocês tem muita escola da rede estadual fazendo muito bem feito nós temos muita escola da rede estadual que realmente é inclusiva que o aluno está matriculado está aprendendo está tendo as suas atividades adaptadas os professores estão fazendo esse movimento o diretor está atento mas nós temos sim escolas que precisam de um olhar mais apurado nosso e que a gente está atento a esses detalhes nós nos colocamos à disposição enquanto secretaria e junto com as famílias a gente acredita e a Heloísa é prova disso como que a gente tem avançado a gente tem avançado muito a gente tem implementado bons documentos boas orientações e garantido a contratação desses profissionais agora vou abrir um aspas existe uma questão que foge a nossa governabilidade enquanto gerência todas as contratações elas são feitas a partir de um edital existe um edital em rede estadual também existe em redes municipais e as pessoas se inscrevem nestes editais para serem contratadas mas acontece que muitas vezes você faz a chamada do edital a gente chama por exemplo eu estou com um município que nós já fizemos chamada do edital completo e não tem mais candidato inscrito para ser contratado para a gente poder colocar a disposição da escola e destes estudantes que estão lá então a gente também tem dificuldade sim com o pessoal humano com o recurso humano tá mas a gente está batalhando nós estamos atrás fazendo parceria ligando para os diretores ligando para as outras redes de apoio próximo para nos ajudar por exemplo Vitória é um lugar muito complexo porque a gente tem Serra Cariacica Vila Velha e a Grande Vitória então são próximos e os nossos candidatos disputam vaga em tudo disputa na Serra em Vitória em Cariacica em Vila Velha e ele vai para onde ele se sente melhor ou que o salário é melhor então a gente também tem essas questões que são né peculiares que são diferentes mas a secretaria está atenta eu enquanto gerente eu estou atenta e eu estou aberta podem nos procurar tá nós estamos à disposição e a gente está fazendo tudo que é possível para garantir esses direitos tá bom eu acho que é isso só uma não sei se você tem essa informação a formação desses profissionais assim eu não tá posso falar pode então a formação continuada é de responsabilidade nossa da secretaria né do estado estou falando a nível de estado então nós temos formações que a gente libera as vagas e todas as nossas formações a gente oferece vagas também para as redes municipais as formações que a gente constrói em nível de estado a gente também oferece vagas para que os municípios possam participar eu tenho formação em serviço e a formação geral a formação em serviço são os meus NEAP dentro de cada regional que fazem a gente faz com os professores especializados a gente faz com os cuidadores e a gente faz com as escolas e a gente tem as formações que são gerais que saem da secretaria eu vou jogar agora para a rede em julho três grandes quatro grandes formações uma de intérprete de libras e de instrutor uma de professor especializado uma de cuidador uma de classe hospitalar né então a gente tem toda formação somos nós que fazemos os nossos NEAPs e tem formações que são específicas da nossa rede e tem formações que a gente abre vagas para que os municípios também participem porque nós entendemos que o estudante é capixaba é estudante do estado do espírito santo e ora ele está numa rede ora ele está em outra e a gente precisa ter uma política que tenha uma unanimidade né das suas implementações respondeu deputado só uma dúvida esse profissional tem que ter qual formação todo profissional que entra por exemplo professor de educação especial não digo do cuidador e do nível médio o profissional de apoio escolar que é o cuidador a formação básica para ele entrar é nível médio e aí a gente faz as formações específicas para a atuação dele eu tenho duas formações por ano uma para os professores ou para os profissionais que já estão dentro das escolas e outra que a gente abre em julho que a gente abre vaga para o estado todo o qualificar é esse ele oferece também formação de cuidador Giovana se você que está na gerência está na área nós poderíamos conversar por exemplo eu sei que o currículo é o MEC mas esses profissionais não poderiam vir já de uma faculdade assim dá uma um curso técnico alguma acho que é um diálogo que a gente precisa estreitar com as universidades e com as faculdades privadas porque a grande maioria dos professores que estão atuando nas redes fazem faculdade privada pela universidade federal nós temos um número expressivo mas hoje se a gente for fazer uma análise bem técnica da formação dos profissionais que estão atuando dentro das escolas a grande maioria vem das faculdades privadas acho que é um momento de estreitar essas relações porque o currículo que a gente chama de formação inicial que é quando a gente entra numa faculdade e a gente estuda para aquela área de atuação a maioria dos currículos não tem nenhuma disciplina específica voltada para educação especial a não ser pedagogia o curso de pedagogia e de letras por conta da libras letras ainda oferta disciplinas específicas os demais cursos muito difícil ou em nível de pós-graduação ou curso específico de formação continuada eu acredito que está na hora da gente até na comissão de educação discutir esse tema com as faculdades que está colocando no mercado diversos profissionais você acabou de dizer que às vezes a CEDU lança o edital e não tem e não tem pessoas qualificadas que para aquele edital assumir alguma vaga então acho que é um papel nosso da comissão da CEDU das secretarias municipais também não podemos fugir disso e começar a discutir esse assunto que com certeza hoje pelo que pelo que você ou a Bárbara eu não lembro qual trouxe os números 1800 acho que foi você que trouxe eu tenho 1800 professores especializados especializados mas assim acho que a gente precisa porque até 2036 até 2036 com certeza vai ter aumento e a gente precisa estar preparando sim a todo momento Giovana bom dia uma coisa que eu queria questionar por que esses editais não são lançados no final do ano tipo outubro e novembro e outra pergunta os professores regentes que eu acho que é uma da maior gargalo para a gente não é nem o professor da educação especial os professores regentes eles recebem esses treinamentos de como receber esse aluno em sala porque a gente sabe que a responsabilidade do aluno com deficiência é do professor regente e não do professor do AEE nem da educação especial muito menos do cuidador sim obrigado vou te responder com relação aos editais os editais eles não são da SEDU os editais são da SEGER mas nós da SEDU da Secretaria de Educação é que elaboramos o perfil do profissional que vai ser contratado e aí a gente tem umas questões administrativas e técnicas que eu não saberia te responder porque é de responsabilidade de outra secretaria que é a SEGER que a gente pode verificar com o pessoal do RH da SEDU que tem contato direto com a SEGER e com relação aos professores da educação básica todas as formações que a gente lança são aberto vagas para todo mundo fazer formação nós temos uma escola formadora que é o CEFOP se a gente entra na plataforma do CEFOP lá tem muitos cursos de formação e os meus NEAPs eles têm na atuação deles a obrigatoriedade de fazer formação com estes profissionais que é diretor pedagogo coordenador professor regente agora em julho nas formações que a gente vai lançar 80% das vagas vão ser destinadas para esse público eu só vou reservar 20% para a educação especial porque a gente entende que a gente está formando nós para nós mesmo e a gente precisa formar os demais porque o estudante é de responsabilidade do regente da sala de aula então a gente está atento a isso e nessa formação agora a gente já vai abrir 80% das vagas para os demais profissionais obrigado obrigado pela sua participação e colaboração vamos ouvir agora o Eduardo Costa que é o nosso vice-presidente do Sinep bom dia bom dia bom dia a todos agradeço a possibilidade de falar peço desculpa pela dificuldade da fala estou saindo recentemente de uma dengue mas graças a Deus tudo bem a discussão que a gente está tendo hoje aqui ela é atualmente a mais complexa da educação é maior do que o novo ensino médio é maior do que a reforma pela base nacional ela é tão complexa que na verdade todos os agentes envolvidos tem mais dúvidas do que respostas então eu entendo que é primordial entender olhar para esse espaço de fala que a gente tem numa casa como essa e pensar muito mais para frente do que para trás então olhar quais são os passos necessários que a gente precisa agora para da forma mais coerente e responsável propor mudanças de melhoria mudanças sempre sempre com melhoria não apenas mudança por mudanças eu tenho absoluta certeza que se a gente tem novas leis novos regramentos pautados para resolver se eles não forem profundamente discutidos eles vão trazer ainda mais incerteza do que soluções então eu queria ser muito breve aqui porque eu acho que o o espaço de de diálogo nosso ele tem que ser em outro momento também eu acho que aqui a gente tem um pontapé para uma conversa a câmara de educação tem uma enorme responsabilidade com isso no estado assim como os outros fóruns dentro do próprio Sinep dentro dos espaços populares que se aglutinam para discutir essa temática mas eu entendo que a partir de hoje a gente tem como compromisso criando essa rede de conexão de estar presente em outros momentos para discutir esse desafio volto a dizer ele não é um desafio pontual e ele não é simples a gente não está falando de uma questão de vitória ou do estado do Espírito Santo a gente está falando de uma questão internacional o desafio é da educação no mundo inteiro alguns países acharam soluções de uma maneira culturalmente a gente tem que entender que não se aplica qualquer solução de qualquer lugar a Bárbara a gente conversa eventualmente a gente sabe o quanto os Estados Unidos avançou mas porque eles tem um entendimento de como fazer acredito inclusive que a legislação brasileira nem encaixaria no modelo americano então são coisas muito diferentes mas eu queria registrar que o Sinep ele está presente em todos os fóruns que for convidado porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem na articulação desse assunto lembrando que o Sinep diferente da Sedu ele não tem poder sobre as escolas ele é um órgão que aglutina e que consegue ter um debate de ótima qualidade com os gestores mas ele não impõe ele sugere e ele também tem feito um espaço de formação os ciclos de jornada de inclusão ciclos de formação com a temática da inclusão é uma constante pelo menos de 3 a 4 eventos anuais trazendo especialistas para discutir e criando conexões entre as escolas para esse debate então eu queria agradecer o convite da gente poder ter esse pequeno e breve momento de fala e nos colocar à disposição para a continuidade desse debate que ele de fato precisa de tempo de qualidade com todos os envolvidos para pensar soluções obrigado Obrigado Eduardo pela sua participação antes de passar para a nossa representante aqui do Ministério Público a doutora Maria Cristina eu vi um pai ali Bárbara emocionado aí ele não então tá com a palavra então a nossa promotora Maria Cristina Bom dia queria agradecer o convite aqui em nome da presidente Dari Pagum agradecer também a Fabrício Gandini o Ministério se sente honrado de estar aqui e ao mesmo tempo ele precisa mesmo tomar conhecimento dessas informações que já é de rotina porque ocupando a nossa função que a gente está hoje no centro de apoio nós recebemos as demandas de todas as promotorias de justiça e não tem nada de diferente do que está sendo falado aqui e aí de forma pontual eu juntamente com a Camila nossa pedagoga que está aqui na plenária a gente tenta orientar os promotores orientar as redes e é um trabalho árduo né e constante nós gostamos muito de colocar para as famílias a gente tem sido convidado bastante para ir até o interior né fazer apresentar nossa fala dentro do que aparece no Ministério Público que são algumas legislações que as famílias professores diretores precisam se apropriar do conhecimento que está na legislação Constituição Federal especialmente o artigo 5º LBI a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva que é de 2008 a Lei Berenice Piano e o Estatuto da Criança e do Adolescente sem esse conhecimento fica difícil realmente até as famílias se apropriarem e dialogar com os diretores até mesmo um professor como a mãe já falou aqui que a criança foi vítima de agressão na sala de aula e isso é muito triste porque a criança ela é indefesa independente dela ser uma pessoa com deficiência ou não então ela está ali na escola não é para ser vítima de agressão muito menos ela está ali para aprender ter conhecimentos então essas legislações elas são importantíssimas porque o que nós temos visto atualmente a gente tem visto um crescente número de 2018 até 2023 nós saímos de 25.909 estudantes na educação básica para 42.878 estudantes matriculados na rede do Estado do Espírito Santo é um total de alunos que vão chegando muito crescente então nós temos que prestar atenção sobre isso a questão da deficiência que o tipo de deficiência o TEIA e a deficiência intelectual ela sobrepõe todas as demais deficiências então os professores os profissionais que estão no ambiente escolar eles precisam se apropriar desse conhecimento então fico muito feliz da da CEDU aqui representada pela gerente né nos falar que os municípios também são convidados a fazer a formação porque nós vemos essa dificuldade então é isso traz uma certa tranquilidade para nós né porque sem a formação não tem como o professor regente se apropriar do conhecimento e esse conhecimento deputados ele é um conhecimento que ele não aprendeu acabou ele está em constante movimento porque a educação especial é a educação que ela ela está no meio da sociedade então não é nós aprendermos já aprendi acabou não nós temos que saber que nós estamos em movimento a educação especial na perspectiva da inclusão ela precisa estar é é é é cientificada para aqueles demais atores da sociedade os demais atores precisam ter ciência de como é e de que de que maneira essa educação se dá no meio da sociedade não é simplesmente é dentro da escola então aqui que eu pontuei também a questão da da lei o decreto 8368 2014 ele estabelece no artigo 4 artigo 4 o direito das pessoas é dever do estado da família da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno de aspecto autista o sistema educacional inclusivo então nós não podemos admitir mais um espaço escolar que não seja inclusivo e ele inclusive em todos seus aspectos inclusive do conhecimento e da formação desses profissionais então o direito que trata esse artigo está assegurado através das políticas da educação o que vem a ser isso a política da educação daquela rede ela tem que estar funcionando e se ela não estiver funcionando aí peço que as pessoas que não estão nos ouvindo aqui comuniquem aos promotores de justiça das suas respectivas comarcas na grande vitória o promotor de justiça da região da região da grande vitória são quatro municípios vitória vitória vila velha serra e cariacica é o doutor dilton deps que fica na promotoria aqui de vitória então ele precisa tomar conhecimento disso para acionar a rede respectiva porque nós não podemos ter informações desastrosas despreparadas como está chegando para nós aqui caso seja comprovada de comprovação da necessidade de apoio às comunicações interação social locomoção alimentação e cuidados especiais a instituição de ensino em que esse estudante está matriculado deverá providenciar um acompanhamento através de um profissional especializado no contexto escolar então precisa alimentação locomoção higiene do profissional de apoio dependendo desse profissional esse profissional ele ele pode pode até ser discutido que ele precisa de mais de um um só para cada criança ou adolescente especial porque minha sala já não comporta mais de um então se não comporta mais de um naquele espaço escolar pode ter um mas precisa ter esse olhar é importante que tenha esse profissional para esse tipo de estudante e é dentro do espaço escolar ele precisa estar com esse estudante percorrendo o que for necessário para a evolução dele no espaço educacional então outro item aqui que eu coloquei foi na lei berenice piana também fala desse profissional de apoio em caso de comprovada artigo terceiro parágrafo único em caso de comprovada necessidade aprestou com aspecto autista com transtorno de aspecto autista com teia nas classes comuns de um ensino regular nos termos do artigo tal terá direito a um acompanhamento especializado por um profissional mas tornamos a falar esse profissional especializado ele precisa entrar na rede no início do ano letivo também é uma demanda que a gente observa que as redes esperam ter o estudante matriculado para depois abrir o procedimento de contratação então nós tivemos quando eu estava na promotoria eu tinha nessa promotoria regionalizada e agora sucedeu o doutor dilton nós vimos isso demais então aquela situação que é constrangedora porque realmente precisa do profissional de apoio é um profissional que ele tem que estar na rede já de forma antecipada e como nós temos aqui para finalizar que a demanda está sendo crescente e que esse estudante ele não tem discussão ele tem que estar na rede né então se isso está crescente as redes precisam preparar através de leis municipais se for o caso né fazer processo seletivo mas antes que o aluno entre em fevereiro não é possível que agora nós temos notícia que agora nós estamos no final de março não tenhamos ainda profissionais de apoio que é necessário dentro da particularidade daquele estudante e ainda o estudante com dificuldade às vezes até poucos profissionais ali que não estão dando não está dando ainda o suporte necessário então outro só para finalizar é outro detalhe não existe essa história não meu seu filho não vai poder ficar hoje porque nós não temos estudante profissional de apoio não existe isso não existe isso então o estudante tem que ir para a escola no horário igual para todos então não há distinção de aluno especial vai embora mais cedo aluno especial chama a mãe porque a mãe olha seu filho está em crise vem aqui e aí o menino fica lá perdido e a escola não está ainda preparada mas precisamos nos preparar e quando nos preparamos de forma rotineira como a gerente falou da SEDU três a quatro formações por ano excelente excelente os municípios e a rede privada precisa se preparar nós temos informações disso há 15 dias atrás estávamos com a rede privada também no momento de formação isso é muito importante e não há discussão o acesso é obrigatório a inclusão ela tem que ser plena e nós temos que aí o braço direito do ministério público para ouvir as reclamações agora mesmo finalizando o nosso e-mail e-mail é ouvidoria arroba mpes ministério público espírito santo ponto mp ministério ponto br é um e-mail da ouvidoria tem um cadastro ou se a pessoa não quiser ou não tiver condições de fazer por e-mail faça por telefone o número é 127 127 então o ministério público está à disposição nós precisamos dessas informações porque através das informações é que o ministério público pode trabalhar na política pública então não tem não não temos aí como saber o que acontece se não houver a reclamação não houver a denúncia então nós clamamos para que os pais que nos ouçam aqui que nos ouvem aqui estão presencial e através das mídias façam essa reclamação tá bom então agradeço o ministério público está à disposição tá então eu parabenizo né é um assunto que tem que continuar como diz o Eduardo do Sinep não é no amanhã que a gente termina com esse assunto e a gente tem que estar falando sempre muito obrigado e parabéns pela oportunidade obrigado doutora Maria Cristina eu também vou aproveitar e passar também os nossos contatos da comissão de educação o número é 27 3382 3690 e o nosso e-mail é CE que é comissão de educação né CE arroba al.es.gov.br também pra estamos aqui pra receber né as denúncias e e a comissão com certeza vai encaminhar tanto pra SEDU ou pras secretarias municipais de educação ou pro ministério público então tá aqui também a nossa os nossos contatos aqui da comissão de educação tá aqui conosco o senhor Rogério Rodrigues é pai de aluno não é isso Rogério quer dar uma palavrinha ou soltar não tem que ser no microfone pra TV Assembleia isso é só uma palavra a inclusão que tanto se fala ela só vai existir se tiver uma punição começando nas escolas punição pra diretores professores e depois vai pra secretaria inclusão dizer que vai incluir não inclui eu tenho um filho Micael ele tem 11 anos tá na sexta série ele não sabe ler não sabe escrever ele tá indo pra escola e voltando com o caderno e os professores foram usados e da prova pra ele de matemática no dia ele não foi porque ele tinha que ir médico sem conteúdo nenhum entraram dois professores a semana passada de educação especial mas nada tão fazendo todos os alunos tão indo e voltando eu tô vendo lá eu vou eu levo vou buscar todo dia eu já tô eu não quero mais levar meu filho eu tô pronto de me explodir eu tô pedindo minha mulher pra levar pra mim não entrar naquela escola eu não tô aguentando mas aí eu filmei meu filho jogado lá a professora de educação física deixando ele jogado lá então eu tô com medo na verdade eu tô com medo até de mim entrar lá será fazer uma loucura eu tô com medo de mim se não tiver uma inclusão sem punição não vai ter inclusão nunca nunca vai ter inclusão isso não vai existir vai ficar só na palavra secretária todo mundo falando tudo punição tem que assembleia tem que fazer uma lei fazer inclusão com punição se não tiver não vai adiantar na escola particular matriculei meu filho na escola siena inclusive fui chamado pra falar aqui sobre isso achei que tinha ganhado na mesma cena da escola o diretor me ludiu botou a escola lá em cima matriculei paguei no outro dia fui chamado pela pedagoga lá não existia nada daquilo eu tive que tirar meu filho tirei meu filho aí já tinha pago a mensalidade já tinha feito tudo mas tive que tirar porque meu filho ia ficar jogado lá eles mesmo falavam na minha cara escola siena em laranjeiras eles não estavam preparados pra isso e não iam se preparar falavam na minha cara eu saí de lá procurei um advogado pra me dizer a verdade eu até deixei de mão larguei fui procurar escola ele hoje estuda na escola municipal Altair Siqueira lá e lá em Jardim do Moeiro vou sair é porque essa semana ele tem um monte de exames pra fazer mas já tô amanhecendo na Secretaria de Educação lá pra falar do meu filho mas não tá adiantando eles tão fazendo todo mês todo mês 20 dias um mês eles tão fazendo audiências lá na serra os vereadores falam nossa mas essas crianças são inteligentes que eles vão ser grandes advogados grandes professores mas como se não tem educação nem saúde tem os planos de saúde estão cancelando tudo uma briga danada paga um dinheiro é um luto pra pagar um dinheiro é um plano de saúde do meu filho mas sempre tá negando sempre tem eu que tá brigando e ir pra justiça arrumar mais dinheiro pagar advogado e ir pra justiça agora mesmo tenho que sair da serra amanhã tenho que sair da serra ir lá pra Cariacica porque o plano de saúde só vai atender se for lá se não for lá eu não vou fazer nada então tem que ter punição punir se punir será uma forma de punir uma forma de punir aí sim vai existir inclusão nossos filhos vão crescer nossos filhos vão estudar direito vamos ter saúde vamos ter tudo se a Assembleia que se vocês não criarem uma lei com punição não adianta vir aqui falar 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 vamos embora e acabou tudo vai acabar tudo meu filho vai continuar pro sétimo ano sem saber ler sem saber escrever se não fizer a punição não vai ter nada obrigado obrigado Rogério Rodrigues Rogério é pai de uma criança autista né que está no sexto período e pra ter punição Rogério precisa de ter denúncia nos órgãos né de controle na na direção da escola ou na própria nós temos diversos canais pra isso e eu acabei de passar aqui agora os contatos da comissão de educação a promotora doutora Maria Cristina também passou do ministério público e eu vou pedir eu vou já adiantar vou pedir assessoria pra que nós possamos encaminhar pra todas as secretarias municipais de educação SEDU e pras escolas particulares pra que eles mandam aqui pra nossa comissão de educação qual é o plano pedagógico para os alunos autistas do da as escolas da secretaria municipais ela né vai falar do município quanto a SEDU a Giovana tá aqui a nossa gerente e pras escolas particulares quais são os planos pedagógicos do para os alunos autistas aqui do Estado do Espírito Santo tem uma é mãe só que é porque tá quase no finalzinho da nossa audiência mas eu vou te dar sim no máximo uns três minutos tá bom obrigado aperta isso então o seu nome Priscila Priscila meu nome é Priscila Priscila eu sou mãe de uma criança autista de 13 anos Pedro de Priscila Reis Cabriel essa semana passada ele foi vítima de bullying dentro de sala de aula pois ele estava em aula vaga sem nenhum professor dentro da sala e eu fiquei sabendo por terceiros que ele teve uma crise saiu dentro da sala todo urinado perplexo sem saber o que falar a escola nenhum momento me dirigiu pra falar o que que tinha acontecido eu fiquei sabendo através de uma ligação de uma mãe que me informou o acontecido querendo saber o que que se meu filho estava bem eu fiquei muito entristecida em saber desse relato porque desde o início do ano desde o primeiro dia de aula estou perguntando sobre o estagiário do meu filho igual os dados que a doutora apresentou realmente eles deixam as aulas começarem para pedir esses estagiários segundo mesmo os e-mails que o próprio diretor que é da mesma escola que o filho que o Rogério estuda ele me apresentou que ele enviou para a SEDU no dia 31 de janeiro as aulas começaram dia 6 de fevereiro então para os senhores que não teve tempo hábil de pedir para chegar esse estagiário e até hoje não chegou meu filho sabe ler escrever minha mãe pediu conta do emprego dela para ensinar ele ler ele escrever porque a escola não conseguiu atender essa demanda eu também tive que parar o meu trabalho eu trabalhava em hospital eu tive que sair também do horário do dia para dar esse suporte ao meu filho porque a escola em si não ia conseguir essa demanda de alfabetizá-lo e hoje hoje em dia terça e quarta-feira ele não dorme teve que voltar as medicações então ele foi todo apreensivo ir para a escola hoje eu fiquei na escola hoje até 8 horas minha mãe teve que ir um pouco mais cedo para ir buscá-lo porque ele está muito inseguro no ambiente cheguei na CEDU no mesmo dia com o seguinte relato a CEDU eles não me deram atenção na minha fala e ainda falou que era brincadeira de criança eu vou esperar meu filho o que? ter uma confusão na escola meu filho ficar muito nervoso e ficar agressivo agredir uma criança ou alguma criança agredir ele porque ele tem 1,78m ele é maior do que eu 86kg ele é muito grande e aí eu vou esperar isso acontecer falaram que foi uma coisa que foi resolvida lá mesmo e que não era para me preocupar se caso precisasse se precisasse ele ia chamar o SAMU eu tenho que esperar então o SAMU chegar na escola meu filho sair de lá lesado fisicamente então isso é uma coisa que me dói desde então ele não está indo para a escola hoje ele foi mas muito inseguro falando do acontecido a todo momento mas eu estou falando com os senhores aqui meu coração está na mão o que vai ser do meu filho porque ele também está chegando apesar dele saber ler e escrever ele também está chegando com os cadernos em branco em casa e aí eu estou levando o meu filho para a escola para ser educado alfabetizado eu entendo que o oitavo ano é um ano muito importante vários professores falaram que ele acompanha a sala de aula só que está sem essa essa ajuda pedagógica porque os professores segundo o meu filho falou que nem perto dele se chega parecendo que ele tem uma doença infectocontagiosa então assim é muito triste enquanto mãe saber que seu filho está chegado na escola um lugar Altair Siqueira Costa em Jardim Moeiro então assim todo dia eu estou levando ele para a escola para cumprir o horário então assim é muito doloroso esse tipo de questões obrigado obrigado pela escuta obrigado obrigado eu gostaria o Léo pediu aqui eu eu estou ratificando aqui não é um plano pedagógico um plano de ação não é isso? é melhor vou passar no dia 6 olha como está a escola no dia 6 agora de março meu filho foi para a escola a minha esposa a minha mãe dele levou ele para a escola e ele levou o celular e ele guardou dentro da bolsa ela não viu ela não viu foi a falta de atenção ela reconhece e falou lá na escola mas ele pegou o celular e ficou o tempo todo na escola e os professores nem aí para ele ele está quietinho está com o celular na mão ele fica lá quietinho ele fica aqui o dia todo com o celular na mão não vai incomodar ninguém então foi o que acontece na escola ele não incomoda ninguém se ele tiver com o celular para os professores foi uma maravilha aí depois negar quiseram ainda negar para a gente não mãezinha ele não ficou com o celular ele contou ele é verbal ele contou para ela e depois ela ainda mandou mensagem ali para a tia dele lá no Rio que ele estava com o celular na sala de aula nós ficamos abismados com isso o professor não pegar chamar a atenção dele pegar ligar para a gente olha o seu filho entrou com a escola até brigar com a gente olha o seu filho aqui com o celular vocês foram irresponsáveis deixar seu filho vir com o celular para a escola nem isso eles fizeram para eles estava tranquilo foi uma maravilha foi coisa do outro mundo para eles quem deram se todas as crianças fossem para a escola com o celular para eles poderem ficar tranquilos é o que eles pensam o que eles querem fazer obrigado Adios vou passar a palavra para o deputado Fabrício Gandino para as suas considerações e os deputados online parece que depois o deputado Fabrício Gandino primeiro importante a gente esse momento porque é esclarecedor sabemos por parte do poder público das escolas particulares também o desafio o ministério público também coloca o número de de denúncias que recebe a gente sabe que já vem acompanhando a educação há algum tempo e sei que essa questão é realmente um ponto de atenção importante sugiro deputado Dari que a gente possa criar um canal aqui de diálogo permanente até para que a gente possa acompanhar os processos as demandas que chegarem sugiro também que a gente visite essa escola apesar dela ser municipal a gente possa fazer uma visita oficial da comissão de educação a essa escola especificamente que está sendo por dois pais então assim eu acho que uma visita a essa escola é importante até para a gente conversar com o diretor conversar com os professores mostrar que tem gente observando e uma sugestão para a secretaria de educação a gente percebe como é um tema vamos dizer assim que está sendo tocado há pouco tempo vamos dizer assim essa preocupação não é uma preocupação de décadas a gente tem eu quando estudei não se falava disso né 94 ninguém falava dessas questões é algo vamos dizer assim não que eu seja novo mas é algo recente 13 anos então é recente uma política de 13 anos é uma política deputado a primeira vez que eu ouvi a palavra autismo foi aqui nessa mesa o ex-deputado Conago apresentou um projeto de lei aqui que eu como secretário fui ler mas o que é autismo que eu fui pesquisar é um tema então é um tema que precisa ser enfrentado é claro a velocidade que a gente está vendo as coisas evoluírem a gente precisa também acompanhar né acho que tem várias perspectivas aí a questão da secretaria uma coisa que a gente fez numa experiência administrativa em Vitória foi a avaliação se os pais pudessem fazer uma avaliação da escola dos professores a gente quando vai num hotel a gente quando vai num voo a gente sempre tem aquele serviço de avaliação você avalia aquilo isso melhora tanto porque ele ativa as duas pontas porque também o professor pode avaliar os pais aqui são ausentes então assim se a gente criar uma avaliação de ponta a ponta a gente fez isso nas unidades de saúde de Vitória você não tem noção como mudou a realidade a gente queria saber a nota da unidade de saúde então o usuário chegava lá e dava aquela nota era algo que foi inclusive o profissional ficava mais preocupado porque assim poxa vai me dar uma nota baixa então enfim começou a ter um acho que talvez a gente tem um sistema de avaliação da ponta a ponta é para entender o que está acontecendo porque um caso como esse pode ser um caso isolado mas pode não ser pode não ser um caso isolado um caso numa escola tal pode ser um caso crônico do problema daquela escola mas no outro pode ser um caso isolado então assim eu acho que a gente precisava melhorar os métodos de controle claro para chegar lá já tem legislação para punição esse tipo de questões existe a gente até ouviu aqui mas o ideal é que a gente consiga antes de chegar a punição que a gente consiga resolver de fato que as crianças aprendam que a gente tem um sistema educacional que dê fluxo para essas crianças até porque essa foi a ideia utilizada pelo sistema brasileiro que é incluir tirar das instituições que elas sejam de apoio não que elas separem e segreguem essas crianças então esse esse foi o método que a gente decidiu no Brasil a política pública é essa é incluir então a gente precisa estar preparado para isso e aí a gente precisa de sistemas eu acho que a questão da avaliação é algo que a gente podia não pensar só para não é só para educação especial não mas para toda educação sistema educacional acho que isso é algo é algo que a gente pode avançar muito é uma sugestão e visitar a escola e a gente ter outros momentos se tiver uma temática mais específica vamos uma coisa que foi falada aqui só pode um aluno por sala é isso mesmo não não tem legislação sobre isso por que que por que que as escolas particulares tem negado acesso essa é uma coisa que a gente precisa discutir entender ah é porque a matrícula minha é mil reais se eu tiver um aluno que eu tiver que contratar um professor vai ser mil oitocentos se tiver uma mais ok entendemos a lógica da escola particular então tem uma dificuldade aí pode ter isenção de imposto para para essa para essas para essas crianças a gente podia ter o ISS cortado para essas crianças poxa o ISS é um é até baixo não é não vai não vai resolver mas talvez incentive a escola particular estou falando aí específico estou dando ideia gente que minha cabeça fica o tempo todo pensando na solução dos problemas então acho que esse espaço pode ser para isso para a gente construir soluções para que as escolas tenham interesse de receber esses alunos não só pela questão financeira porque eu acho que vocação é algo fundamental a gente ouviu aqui tem três escolas que por vocação porque querem estão fazendo a diferença mas isso precisa ser ampliado então assim obrigado pelo espaço obrigado pelos pais que vieram todos que se manifestaram porque isso é muito importante para a gente ter empatia a gente precisa entender o que as pessoas estão passando e eu chego a arrepiar às vezes quando eu ouço alguns depoimentos então pode saber que a sua dor nós vamos lá na escola se Deus quiser for aprovado aqui conhecer entender e ver se a gente consegue uma solução tá bom obrigado 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 deputado Gandini queria aqui agradecer a presença de todos vocês tanto os representantes da Mais do Sinep que está aqui presente o nosso presidente nosso vice-presidente superintendente a nossa procuradora promotora de justiça doutora Maria Cristina eu pedi aqui a doutora Maria Cristina para que viesse aqui todas as nas nossas reuniões porque o tema o tema a gente trata aqui de diversos temas importantes e a senhora já 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 é nossa convidada né Dari posso só fazer uma adenda doutora Maria Cristina quando o meu primeiro mandato em Vitória já atuava na área isso tem acho que 18 anos meu primeiro mandato acho que foi por aí já estava na questão da educação e vem fazendo um trabalho fantástico no estado do Espírito Santo é uma pessoa de diálogo extremo então assim pra mim foi muito bom revê-la eu tinha saído da comissão de educação eu na câmara eu era da comissão de educação cheguei na assembleia eu não participei do primeiro mandato da comissão de educação mas é uma honra muito grande fiz questão né Dari de pedir pra participar da comissão de educação nesse ano pra poder voltar a contribuir obrigado obrigado Gandini então agradecer a doutora Maria Cristina e quando o Fabrício Gandini fala aqui que ele fica com a cabeça mil né e as soluções tem que vir por exemplo pra nós é muito fácil também né deputado quando a escola particular quer precisa contratar é só chamar que é o contrato é diferente do estado e do município que precisa de edital então assim nós precisamos depois nós vamos ter uma conversa pedir uma agenda com a Giovanni talvez tá com o Vito pra gente discutir alguns assuntos também pertinentes que nós discutimos aqui hoje e agradecer os pais a Priscila o Rogério tá aqui presente agradecer a todos vocês e com certeza esse debate foi muito importante então nada mais havendo a tratar declaro encerrado os trabalhos dessa comissão e os convido os membros a comparecerem na próxima reunião ordinária aqui tá falando segunda-feira mas daqui 15 dias na forma regimental está encerrado está encerrado a nossa audiência reunião da comissão de educação obrigado pela presença de todos aplausos e aí e aí Obrigado.